Música Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo mais um vídeo rapidinho de notícias pra vocês sobre o filme de este universo, que agora faltam 25 dias pra estrear. Tensão vídeos tratando sobre uma confirmação sobre a verdadeira identidade da vilã do filme, e também sobre a atriz que vai fazer a voz dela. Terça-feira a noite a Cartoon Network postou um vídeo no Instagram e no canal deles no YouTube, da Rebecca falando sobre a produção do filme e tudo por trás das cenas. Mas se vocês forem procurar esse vídeo hoje, vocês não vão achar nada, porque eles simplesmente apagaram o vídeo. Rebecca começa explicando a coisa que ela mais gosta em trabalhar com várias pessoas, falando das perspectivas de cada um, em que eles podem fazer coisas que ela necessariamente não pode fazer. Termina falando que isso é uma coisa muito entusiasmante e um dos maiores impulsos para que ela continue seu trabalho como criadora de um desenho. Entretanto, no meio disso tudo no fundo em que vemos os membros da Krimverse trabalhando, tem várias coisinhas que provavelmente todas são sobre o filme de Steven Universo. Sejam backgrounds ou cenários que terão no filme ou coisas que serão usadas nele, e na parede atrás deles conseguimos ver modelos das roupas atuais de Garnet, Pérola, Ametista, Peridote, Bismuto e Lápis Lazuli. Enquanto o modelo que aparece da Bismuto parece ser da roupa atual dela, então é bem possível que a regeneração, entre aspas, que achamos ser a nova da Bismuto no filme, seja apenas uma roupa por mudança de forma enquanto ela constrói a cidade das jeans. Também tem uma página somente para a nave da vilã do filme, que parece agir como um injetor cor-de-rosa gigante, e com várias coisas escritas nela. Infelizmente eu não consigo ler uma palavra do que está ali e eu não acho que alguém consiga. E do lado esquerdo de uma parede tem um pedaço do desenho da Bismuto, e mais embaixo um esboço da vilã do filme, bem embaçado, mas não o suficiente para que deixasse o nome dela elegível, Spinel. E além disso pode ter confirmado, entre aspas, que a arma dela é realmente uma foice magenta que ela usa para tentar desestabilizar o Steven, se esse pedaço do desenho realmente for a lâmina de uma foice. Seguindo pelo resto desse por trás da cena, Rebecca continua falando e no fundo vemos um quadro cheio de coisas escritas nele, e uma delas é uma frase quebrada que é Person ou Reason Jamie Kills. Traduzindo ficaria algo como Razão Jamie Mata ou Pessoa Jamie Mata. De qualquer forma significa que o Jamie pode matar alguém ou alguma coisa no filme, seja ela uma humana, uma jen ou qualquer outra coisa. Não descarta da possibilidade que estejam falando no sentido figurado, tipo matar a fome. Mas por eu ter 80% de certeza que a primeira palavra é Reason e não Person, em algum momento do filme Jamie poderia matar alguma coisa, algum inimigo ou até algum andeã. Ou poderia até mesmo ser o Jamie que iria morrer se a frase toda fosse Jamie Kills Yourself, ou Jamie se mata. Porém, como aqueles spoilers que tinha de que a vilã do filme era Zirconia e tudo mais deve ser falso, já que ela é o Espinel, acho que o filme pode passar sem ninguém ter que morrer. E durante o resto desse por trás das cenas não tem mais nada bombástico, só Rebecca terminando de falar sobre o processo de produção do filme. E tem mais uma coisa, eles podem ter confirmado para nós quem vai ser a dubladora da vilã, Sarah Stiles, uma cantora e atriz abroda e muito conhecida nos Estados Unidos. E aí vocês perguntam, e de onde veio isso? Do próprio YouTube ou mais especificamente do YouTube americano? Caso algum de vocês não saibam, o YouTube tem uma aba que age meio como se fosse um canal cheio de filmes na íntegra que você pode comprá-lo ou alugar para assistir no próprio YouTube. E nele tem a opção do filme de Steven Universe para alugar ou comprar. Porém ainda na pré-venda porque só poderá ser disponibilizado dia 2 de setembro. E nele tem os créditos das pessoas que trabalharam no filme. Na parte de atores vemos, na ordem, as vozes da Opal, da Diamante Branco, Pérola, Safira, Garnet, Lápis Lazuli, Sadie, Diamante Azul, Lars, Ametista, Diamante Amarelo, um antau de Sarah Stiles, dubladora da Peridot, Ted Leo, que nunca dublou ninguém até hoje, Anani Fuá, Greg Bismuth e claro, o dublador do Steven, Zach Kelsen. Ou seja, nessa lista com os principais dubladores que irão atuar no filme, a única com uma voz feminina que nunca ouvimos falar é a Sarah Stiles, que eu tenho certeza que é a voz da vilã, porque na sua apresentação de What's Gonna Happen, conseguimos ver que ela tem uma voz completamente articulável que fica praticamente idêntica à risada da vilã que ouvimos no trailer do filme. Sendo assim, já podemos encher a boca para dizer que mais uma atriz, a Broadway, assim como as dubladoras da Diamante Amarelo e da Diamante Branco, vai trabalhar no elenco da série, Sarah Stiles. E claro, mesmo que as diamantes não tenham aparecido no trailer ou sejam citadas nele, como nessa lista tem as dubladoras da Diamante Amarelo, da Azul e da Branco, todas elas irão aparecer no filme falando alguma coisa, para ajudar o Steven como puderem ou como quiserem. E falando mais um pouco da vilã do filme, Spinel. Spinel, ou Spinela como é em português, é um tipo de jen que nós nunca ouvimos falar na série, porém vocês já me ouviram falar sobre Spinela no vídeo sobre qual é a sua pedra do nascimento. Já que a Spinela é uma das birthstones do mês de agosto, junto com o Peridoto e a Sardônica. As Spinelas são características por não ter uma fórmula química certa como a maioria das pedras, já que isso depende dos cationes da sua estrutura. E assim como as Garnets, Spinelas não são realmente pedras, mas sim um grupo de pedras com vários tipos nele. Aqui a chamada de Spinela mesmo tem a fórmula MGAL2O4. A dureza na escala mosa da Spinela é 8, menor que zircônias, diamantes ou alexandritas, mas mesmo assim muito alta na escala também. As Spinelas normalmente são encontradas em diversas cores, mas uma das principais cores em que é encontrada é em vermelho bem puxado para o rosa, assim como uma pedra em forma de coração virada para baixo da nossa querida vilã. As Spinelas muitas vezes já foram confundidas com rubis por serem pedras muito semelhantes. Já que a vilã do filme não é uma zircônia, uma morganita ou uma diamante, seja ela errada, sintética e tudo mais, sabemos que a teoria mais coerente para que ela queira matar o Steven à Terra é que a Spinela fosse de uma gem da diamante rosa, não acha que Steven é digno de assumir o lugar dela, quer matá-lo e matar a Terra para, sei lá, continuar o que a diamante rosa tinha feito, e pode estar tentando criar uma nova diamante rosa com o seu injetor gigante. Mas isso tudo é muito teórico. Também podemos pensar que Spinelas podem ser um tipo específico de gem que podem ser loucas, instáveis ou surtadas. E ela pode ter nascido enquanto tentavam produzir rubis, já que as pedras são bem confundidas na vida real. E ela acabou sendo uma fugitiva todo esse tempo e a produção normal de Spinelas abortada há milênios. Ainda mais com ela só podendo ser feita com a essência da diamante rosa. Porém, como sempre é tudo muito teórico e cabe a vocês acreditar ou não. Porém, sabemos que ela é sim uma Spinela e que a atriz que fará sua voz é a Sarah Stiles. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de revelações, notícias e curiosidades sobre o filme. E me desculpem só por ter feito esse vídeo hoje, mas eu garanto que agora vocês estão bem mais informados do que já estavam. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, que é sempre muito importante. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito para não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo de Trivia G do canal. Comente o que vocês acharam. E até o próximo vídeo!